Olá, nós estamos no momento de fé, hoje é dia 23 de março e nós estamos na quarta semana do tempo do advento e queremos iluminar a nossa vida com o evangelho de São João capítulo 4 versículos de 43 a 54. Jesus está a caminho, está saindo da Samaria e indo para a Galileia e no caminho faz a vida do rei. É bonito vermos que o processo de vida cristã se dá no caminho. Costumamos dizer que o caminho se faz caminhando e é importante essa imagem do Cristo que caminha, do Cristo que está na estrada. Vivemos em tempos difíceis, vivemos em tempos onde somos orientados a ficar em casa e se esta é a medida devemos fazê-la, mas um cristão nunca perde de vista que é necessário colocar-se a caminho. No mundo individualista o Senhor nos convida a encontrar-se, porque um encontro é capaz de curar. Que Deus nosso Senhor se encontre conosco na nossa oração e nós com ele para que ele nos cure. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.